A Tribuna Livre da Sessão Ordinária desta terça-feira, 26 de março, foi ocupada pelo professor universitário Felipe Tomás Aquino, que usou seu tempo para abordar o tema Transtorno do Espectro Autista na Vida Adulta. A vereadora que o convidou, Maisa Leão, afirmou ser de extrema importância trazer um professor universitário para falar sobre o TEA na vida adulta. Nós estamos nas vésperas do mês de abril, que é considerado o mês da conscientização do autismo, e hoje ter na tribuna uma pessoa que representa o autismo sentindo na pele é algo muito valoroso. Ver o projeto do professor Felipe, um projeto Ciência Sem Moage, olha que coisa mais maravilhosa. E ver a Universidade Federal de Mato Grosso realmente sendo um ambiente de inclusão verdadeira. Essa casa cumpre seu papel quando ela dá voz. E para mim, como mãe de autista, é um grande orgulho. Eu falei para o Felipe, eu vejo muita esperança. Eu vejo meu filho podendo crescer, podendo fazer ciência, podendo estudar, através do Manifesto Vivo da Vida do Felipe. O professor universitário falou sobre a felicidade em realizar o projeto e ver os frutos do mesmo. Ciência Sem Moage surgiu numa época escura para a humanidade, que era a pandemia. E a gente começou a fazer divulgação para combater as fake news. E como a saúde mental sempre foi surgindo, importante na minha vida, a gente começou justamente com esse tema. A gente tinha um podcast, um Instagram, e a gente foi expandindo as atividades. E hoje, sem dúvida, a saúde mental é uma das pautas que a gente sempre faz questão de divulgar, não só pela minha experiência, mas pelos meus alunos e toda a sociedade. Obrigada. Obrigada. Obrigada.